Olha só, o serviço de trens foi retomado na região de Balassori, no estado de Odisha, na Índia, onde um acidente de trem deixou quase 300 mortos. Os trens circularam ao lado dos destroços dos vagões envolvidos no acidente da última sexta-feira, que foi provocado por falhas no sistema de sinalização. Dos mais de mil feridos, 382 permanecem hospitalizados, vários em estado grave. O Coromandel Express, que viajava entre Calcutá e Chennai, recebeu luz verde para circular pela via principal, mas foi desviado por uma falha humana para um trilho onde um trem de carga estava estacionado. O trem de passageiros colidiu com a composição de cargas a uma velocidade de 130 km por hora. Três vagões tombaram no trilho anexo e atingiram a parte final de um trem expresso de passageiros que seguia de Bangalore para Calcutá. O primeiro-ministro, Narendra Modi, visitou o local da tragédia e passageiros hospitalizados. Este é o pior acidente ferroviário na Índia desde 1995, quando uma colisão entre dois expressos perto de Agra, cidade onde fica o Taj Mahal, provocou mais de 300 mortes. O acidente mais letal da história do país aconteceu em 1981, no estado de Birrar, quando sete vagões de um trem caíram de uma ponte no rio Bagmati, que provocou entre 800 e 1.000 mortes.